Maravilhosa construção, enlouquece o coração Alguém fica apaixonado, sempre e quando o amor se vai Os nossos olhos crescem demais Porque a maldade vem, meu amor e o amor Estou amando a dor escondindo, devagar a estrangeira A lembrança deixa o coração fugido A procurar a cidade, o amor e a verdade Mesmo onde eu abri, eu enganei A mar era uma fantasia, quando a gente fez assim Quando o amor se vai, de tua gente não lembra mais Que ninguém não lembra mais Pergando o tempo, não lembra mais Quando o amor se vai, de ver que vai Até a próxima Até a próxima